Lembrar que em dezembro dia 10 tem um super sorteio com muitos prêmios para você no sorteio principal do show de prêmios na cidade de Vásia, na Paraíba. Mas hoje vamos ao quarto sorteio, mais uma moto Honda Fan 125, zero quilômetro. A gente vai fazer a conferência aqui das bolas, vamos chamar aqui as pessoas que estão presentes aqui para participar com a gente também. Vamos relembrar algumas regras aqui do sorteio, do regulamento dos sorteios mensais. Lembrar sempre que concorrerão aos prêmios aquelas pessoas que estiverem dias com suas mensalidades e todo computadorizado, todo sorteio computadorizado. Quem não está presente aqui não tem problema nenhum, se ganhar leva do mesmo jeito. Para casa essa moto Honda Fan 125, zero quilômetro. Lembrar também, todos os meses a gente tem sorteio, estamos no quarto sorteio, excepcionalmente esse mês tivemos dois sorteios, em virtude da festa de Santa no mês passado, então tivemos um no início desse mês e tivemos aí, estamos tendo o segundo dentro deste mês, portanto o quarto sorteio. Nossos sorteios são sempre transmitidos ao vivo pelo site Curtição, devido a impossibilidade da qualidade da internet, não está sendo ao vivo, mas todo sorteio está sendo gravado pelo site Curtição e será disponibilizado também na internet, na página do Curtição, no YouTube aí, para que todos possam acompanhar depois aqui a lisura do sorteio. Vamos chamar aqui quatro pessoas para conferir as bolas com a gente. Podem vir aqui quatro pessoas para a gente sortear aqui o sorteio e participar com a gente aqui desse sorteio dessa moto Honda Fan 125, zero quilômetro. Vem cá, Elton, para cá. Vem para cá. Chega o Pablo também, vem para cá para conferir com a gente aí. Pode vir quatro pessoas, a gente vai colocar todas as bolas aqui de um em um e estaremos realizando o sorteio. Pela sequência do Globo 1, Globo 2 e Globo 3, estaremos conferindo todas as bolas. Mais um, Mosquinho vem cá, para cá, conferir com a gente também aqui no terceiro Globo. Cada um coloca um, três pessoas. Cada um confere aqui as bolas do Globo para a gente conferir os Globos. Lembrar também que temos Globo Extra, todo o sorteio, tudo preparado para sair daqui a pouquinho esta moto Honda Fan 125, zero quilômetros. Vamos colocar aqui de um em um, bola na sequência, começando do zero até o nove. São três dezenas, sorteadas uma de cada Globo, formando assim a centena que será a ganhadora desta motocicleta. Antes da colocação das bolas também o pessoal vai pegar aqui nas bolas, para conferir aqui o peso, cada uma delas. E na sequência estarão colocando uma por uma dentro de cada Globo as dez bolas. Primeiro pode conferir as bolas, conferir os Globos, pega nas bolas, fique à vontade. Olha o peso, cada uma delas. O terceiro Globo também. Para que todos possam ver se está tudo ok com todas as bolas. Aqui o terceiro, Pablo. Todas as bolas. Transparência total aqui no sorteio do show de prêmios. Em dezembro tem super sorteio para você. Dia dez em Vazia, na Paraíba. Sorteio principal do show de prêmios. Pegaram em todas as bolas, tudo ok. Vamos agora colocar essas bolas para dentro do Globo. Onde cada um dos três Globos, de uma em uma, começando do zero. Vou começar com o Elton lá pelo primeiro Globo. Sempre na sequência de zero até a bola de número nove. Para a gente definir e fechar cada Globo. E um em um. Vou começar com a conferência das bolas do Globo de número um. Globo. O Globo de número um. Bola zero. Mostra a bola zero. Pode colocar no Globo. Vamos à bola de número um. Bola um. Bola um também já no Globo. Bola de número dois. Bola de número três. Bola de número três no Globo. Bola de número quatro. Bola de número cinco. Bola de número seis. Bola de número sete. Globo número um. Bola de número oito. Bola de número nove. Conferido o primeiro Globo. Fecha o Globo, Pablo. Daqui a pouco ele será ligado aí. Com todas as suas bolas já dentro. Vamos ao Globo de número dois. Começando pela bola zero. Site Curtição fazendo a cobertura e gravando tudo. Bola de número um. Bola de número dois. Bola três. Bola quatro. Bola de número cinco. Bola de número seis no Globo. Bola sete. Bola oito. E bola de número nove. Conferido todas as bolas do Globo nove. Do Globo dois. Dez bolas. Fechado. Vamos agora para o terceiro Globo. Bola de número zero. Mostrou. Colocou dentro do Globo. Mostra para a câmera, para o pessoal. Coloca no Globo. Bola de número um. Bola de número um, Globo. Bola de número dois. Vamos agora a bola de número três. Bola de número quatro. Bola de número cinco. O Globo. Bola de número seis. Bola sete. Bola de número oito. E a bola, por último, de número nove. Conferido os três Globos. Todas as bolas. Fechando aqui o último. Vamos ligar os três Globos. Para darmos início ao sorteio. Lembrar que serão sorteados aí um número, uma bolinha de cada Globo. Formando assim a centena. Se o número sorteado for o número, uma centena que não tiver sido vendida. Ou que não estiver em dia. Será feito um novo sorteio. As bolas serão recolocadas. Os Globos novamente. E será feito um novo sorteio. Puxando de novo as três bolas. Assim como fizemos nos outros três sorteios. Vamos ali o telão também. Onde vai aparecer quando tivermos as duas bolas sorteadas. Já teremos ali as dezenas que estarão armadas. E que poderão, uma delas, ganhar essa moto. Honda Fan 125. Vamos puxar a primeira bola. Globo de número um. Puxando a primeira bola. Expectativa. Primeira bola. Bola de número cinco. Bola de número cinco. Primeiro Globo. Vamos à segunda bola. Segunda bola. Bola do segundo Globo. Vale uma moto. Honda Fan 125. Zero quilômetro no quarto sorteio do show de prêmios. Segunda bola chamada. Bola de número quatro. Bola de número quatro. Já temos sorteados a bola cinco. E também a bola de número quatro. Observando no telão. Temos aqui já o nome daqueles que poderão ganhar esta motocicleta zero quilômetro. Todas as cartelas vendidas aí. Na dezena. Se alguém porventura não tiver em dia. Se tiver em nada em plente. Aí sim que faremos um novo sorteio. Se tiver tudo ok. Vai sair daí o vencedor desta moto. Tem alguém aqui presente aí na relação? Vamos lá. Tem gente aí. Vamos puxar a terceira bola. Pode sair a moto. Honda Fan 125. Zero quilômetro. É o quarto sorteio do show de prêmios. Valendo um a moto. Cresce a expectativa. Bola de número dois. Bola de número dois. A centena sorteada. 542. Vai ser feita aqui a conferência. Se está tudo ok. 542. Se está em dia. Se está adimplente. Vai ganhar uma moto. Se não estiver faremos um novo sorteio. Tudo ok. Tudo ok. O vencedor é Damião Rodrigues da Silva. Centena 542. Pagou ou não? Só aguardando aqui a confirmação. Se está tudo ok. Para definirmos. Ok. Vai conferir aqui no segundo relatório. Porque o cliente não paga no banco. Não é isso? Muito bem. Vamos só aguardar aqui a confirmação. O Gelson foi pegar ali o relatório. Seu segundo relatório. Para que possamos ter a sua definição. Se o Damião estiver tudo ok. Ele vai levar uma moto. Lembrar para você que o show de prêmios. Tem uma super premiação para você. São 19 prêmios. Sendo 4 motos Yamaha Fan 125. 2 motos Yamaha 150. Fazer. 3 motos Honda Fan 125 KS. Mais 2 motos Honda Fan. Mais 2 motos Honda CG 150 Titã. Mais 1 motos Honda CBR 500. Mais 2 gols. 1.0 4 porta. 2 palio 1.0. 2 coças Sedan Classic 4 porta. 1 Corolla GLI 1.8 automático. Todos os prêmios serão ano 2016. Zero quilômetro. O sorteio principal. Dia 10 de dezembro. Na cidade de Vazia. Na Paraíba. Lembrar que o sorteio principal também é sorteio. Não tem nada de bingo. Andaram dizendo por aí que era bingo. Não tem nada de bingo. Continua o mesmo esquema que a gente está fazendo aqui. Nos demais sorteios. Será feito no sorteio principal. Para levar também todos. Esses prêmios. Para casa. Se você ainda não comprou sua cartela. Você pode comprar nos próximos. Sorteios. Tudo ok. Está pago. Damião. Que trabalha no posto de Henrique. Ok. Damião. Rodrigues da Silva. 542. Ganhou uma moto. Honda Fan. 125. Próximo sorteio. Já confirmou o local. Já tem ok. A gente já anunciar o próximo sorteio. Local. O próximo sorteio. Pizzaria Nápoles. Pizzaria Nápoles. Primeiro final de semana. De... Já agradeço o pessoal. Beleza. Primeiro final de semana. Do mês de setembro. Pizzaria Nápoles.